Terceira Guerra Mundial Será que esses conflitos já estão iniciando pelo mundo? Quais os países que dariam início a esse conflito? Quais as consequências de uma Terceira Guerra Mundial? É isso que a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados SA Está começando agora Terceira Guerra Mundial Quais as consequências desse conflito? Salve, salve família! Começando mais uma vez aqui o nosso podcast da semana Se você não me conhece ainda, muito prazer Eu sou Arido Jesus e vou ficar com você Durante um tempo trazendo informação, entretenimento E hoje um assunto de extrema importância, né Sander? Que a gente está vivendo nesse exato momento Será que estamos já entrando aí Com o pé direito, o pé esquerdo, sei lá Na Terceira Guerra Mundial? Ou não? Isso é apenas um ensaio pra que começamos aí Como diz, a explodir bombas aí no planeta inteiro Será? O que você acha, Sander? Primeiramente, boa tarde, boa noite Bom dia pra vocês que estão nos assistindo Exatamente, né? Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Deus Tudo tranquilo, graças a Deus Espero que vocês estejam bem aí Terceira Guerra Mundial Será que esse conflito já está iniciando? Será que esses conflitos globais Darão início a uma Terceira Guerra Mundial, cara? É muito estranho Na verdade o planeta hoje inteiro está se comportando de uma forma estranha A gente está cheio, cheio Cheio, né? O planeta aí De conflitos acontecendo em vários cantos aí, né? Temos Israel aí O que está acontecendo lá na Palestina, né? Faixa de Gaza A Rússia A Ucrânia A Ucrânia E outros vários lugares aí Acontecendo vários conflitos, né? E pra isso, lógico, né? Sander, a gente trouxe um convidado Que já veio a terceira vez, né? Já dá pra pedir música no Fantástico Verdade Mas é que tem até um certo conhecimento aí na área, né, Sander? E a gente trouxe ele pra participar do programa, né, Sander? Exatamente Mas assim, Terceira Guerra Mundial, Ari Eu acho que essas guerras que estão iniciando por aí Com certeza, se não for algo controlável Pode ser o estupim Pode ser realmente o estupim Pra dar início a uma Terceira Guerra Mundial Mas quem vai falar isso pra gente hoje é o Tiago E aí, Tiago? Beleza? Tudo bom? Tudo tranquilo? Pari, obrigado pelo convite de novo Ok, é isso Fique à vontade Se eu precisar, tamo aí Exatamente Você sempre participa com a gente aqui sobre alguns assuntos O Tiago é bem estudado, realmente, tal Ele é bem curioso também nesse tema E assim, falando hoje aí sobre Terceira Guerra Mundial A gente pode já dizer que a gente já está iniciando ela? Isso, pode-se dizer sim que já tem pelo menos uma preparação pra isso A gente pode ver a China juntando alguns recursos pra talvez em algum futuro daqui a alguns anos invadir Taiwan Não sei se seria a proposta disso Algumas alianças estão sendo formadas A China e a Rússia têm alguns laços Só que igual o Xi Jinping também falou Até mesmo algumas amizades elas têm certos limites Tipo, isso deixou algum tipo de tensão Xi Jinping falou isso? Aham Tem um... Acho que uma reportagem sobre isso Ah é? Xi Jinping é Coreia do Norte, né? Xi Jinping é da China Da China? Coreia do Norte é o Kim Jong-un Ah é, verdade É um outro nome, né? Então é uma grande possibilidade de que estamos aí começando, né? Sendo um estupim, mais ou menos, né? E assim, a gente falando sobre Terceira Guerra Mundial A gente tem bastante inscritos no nosso canal Pessoas que estão assistindo nesse momento Qual que seria, já adiantando uma resposta que a gente queria saber lá na frente Se tivesse realmente uma Terceira Guerra Mundial Qual que seria realmente a principal consequência hoje? A principal consequência seria várias pessoas mortas, né? Daí, perda de recurso Que seria muito gasto Pra conseguir manter o combate E várias alianças teriam que ser formadas Pra tentar defender certos lugares Que é lugar de recurso Principalmente de água, de alimento De produção de matéria-prima De transporte Entendi Então tudo seria um jogo de interesse Isso, um conflito de interesse Ou seja, uma guerra é muito cara Sim É extremamente caro pra manter uma guerra Imagine o tanto que esse pessoal não gasta Vamos pegar como exemplo agora, né? A Israel e a Palestina O tanto que tá sendo gasto lá Pra se manter Vamos dizer assim, manter Essas guerras Da onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro Provavelmente é Como é que posso dizer? Não legalizado Não legalizado Que é Contrabando, armas ilegais Tem certos fornecedores Tem a parte de produção Ilegal também Aí Conseguem fazer bastante Armamento Munição Aviões No caso, então é aproveitado Tudo isso aí numa guerra, né? Pra se manter, né? Por exemplo, o pessoal da Palestina O pessoal da Ucrânia É... Putin Acho que ali já Como dizem, na Rússia Já se tem Como dizem É... O Putin Vamos falar assim, né? Pegando ele como exemplo Ele... Ele já tem direcionado Uma verba pra isso Seria, né? Pra ele manter A guerra entre ele e a Ucrânia, né? Seria mais ou menos Mais ou menos isso Mas eu acho assim Só puxando o que o Ari falou aí É... Eu acho que não tem Teria uma verba realmente Pra guerra Essa aqui Tem uma verba? Não Eu acho que não Tem a verba pra defesa Mas não para o ataque Mas nunca, por exemplo assim Um valor estimado Só que no caso da Rússia Pra... Invadir a Ucrânia Ela teve que ser Fazer uma fase de preparação É... Como que foi isso? Nos primeiros dias Eles estavam fazendo É... Treinamentos Perto da fronteira Aí... Todo mundo pensou Ah... Vamos deixar, né? Um treinamento Eles estão no território deles É verdade Isso foi noticiado Isso foi noticiado Mas isso que você tocou No assunto aí É interessante Uma guerra Nunca é Foi... De repente do nada Inicia Inclusive Sempre tem uma preparação Pra isso Inclusive Ele também estava preparado Pra sair do sistema Swift Que é um sistema bancário Que garantia o pagamento De... De tudo Que eles vendiam Compravam Sistema Swift Eu nunca vi falar nisso É internacional Tá lá Pra que que serve o sistema Swift? É... Funciona como um banco Que... Você vende alguma coisa E você já recebe imediatamente Aí pra quem você vendeu Vai pagar pro banco Pessoa comum Pessoa comum utiliza isso? É tipo... Não, é pra países Eu acho Caramba Eu não entendo muito Eu vi que ele saiu desse sistema só A Rússia saiu desse sistema Devido à guerra Então vários países se utilizam É tipo... É como se fosse um crédito Isso Aí... Tinha os oligarcas lá Que... É... As pessoas com bastante dinheiro lá Elas teve os bens congelados É pera lá O que é um oligarca? Oligarca é tipo um... A gente chama aqui de milionário Mas lá é o oligarca O oligarca que fala Ah... E seriam mais ou menos como as pessoas... É eles As pessoas mais ricas dela É mais ricas Financiam também a guerra? Não Não há provas disso Mas tem... Pode ser um certo envolvimento Olha só né Sanderson Antes de falar em gastos com guerras né Tem uma reportagem aqui da Reuters Os gastos militares globais Cresceram 7% Chegando a 2,43 trilhões de dólares em 2023 O maior aumento anual desde 2009 Então ou seja, estão aumentando aí Os gastos com as guerras Claro que a gente vai estar vendo hoje em dia aí né Qual site que você está saindo? Na página Reuters Depois você vai ficar na descrição do vídeo Tá ok? À medida que a paz e a segurança Internacionais se deterioraram né Disse o Instituto Nesta segunda-feira Dia 22 De abril de 2024 Então essa notícia É dia 22 de abril De 2024 É... Qual que o maior Orçamento militar do mundo hoje? Seriam os Estados Unidos né Continuam liderando em gastos Mas europeus aumentam a sua participação na OTAN Em 2023 Os 31 membros da OTAN responderam por 1,341 trilhões Em gastos militares O equivalente é 55% dos orçamentos mundiais Esse valor só gasto Gasto em guerra Puxa vida Um armamento É muita grana É muita grana Por isso que a gente fala Né É... Uma guerra nunca é Do dia pra noite Ah eu tô com vontade aqui Semana que vem eu vou lá e Vou iniciar essa guerra Não Tem uma preparação Tudo tem uma preparação Tem ali inteligência Principalmente o motivo né O motivo Tipo ah eu quero invadir tal país Mas o que que eu quero lá? Eu quero recurso Eu quero aquele rio que passa por ali Qual que é o motivo da Rússia com a Ucrânia? É isso que eu ia perguntar Já que você citou o motivo Deve ter um motivo entre Rússia e Ucrânia ali né Isso São principais os dois motivos É o primeiro seria da influência norte-americana Naquela região que eles falam Ah na cultura Influência ocidental Tipo ah vamos tentar deixar ali Se a gente se aliar à Ucrânia Vamos colocar nossas bases ali Vamos colocar um exército Para defender ali aquele país Em caso de um possível conflito Ah no caso os Estados Unidos né Estados Unidos Estados Unidos faz bastante isso né cara Que daí no caso não necessariamente os Estados Unidos Mas a OTAN Só que os Estados Unidos Representa a OTAN Representa a OTAN né Tá certo E o segundo seria mais por um É No conflito Conflito não É um contexto histórico Da União Soviética Que a parte da Ucrânia Fazia parte da União Soviética Sim Que atualmente é a Rússia Verdade Aí eles pensam ah vamos recuperar aquela parte ali Daí eles começaram pela Crimeia em 2014 Depois invadiram essas quatro cidades principais lá de Carlsons Lugansk, Donest E a... Esqueci outro Ali na Ucrânia tem um contexto histórico muito grande na época da União Soviética Muito bem lembrado isso né A União Soviética Que tinha a usina nuclear lá de Pripyat Exatamente né Era para ser uma cidade modelo Que tinha tudo de bom lá Que tinha escola Tinha os melhores hospitais Tinha uma cultura Exatamente né Então na verdade o medo O medo é que Implante uma cultura norte-americana ali E se perca tudo isso E o Putin quer Quer resgatar tudo isso para ele Devido a cultura histórica já da época da União Soviética Seria isso né Então né Que é pela cultura E um contexto histórico já E também território E território Que é território da Ucrânia Ele quer de todo jeito território da Ucrânia Isso A Rússia é maior que o Brasil? Dá uns três Brasil lá Grande Brasil Grande pra caramba né É Israel E o grupo Hamas lá Iniciou uma guerra Isso A um certo tempo também Devido a Segundo eles A mais a parte assim também Religiosa Tem esse contexto religioso Que é a da terra prometida lá Daí estava eles e o Hamas Israel e o Hamas Entrando em conflito De repente Dá uma baixada De repente o Iraque Entra No meio também né O Iraque não Irã 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 né Irã entra no meio também lá Qual que foi o interesse deles? O interesse do Irã Seria mais pra Demonstração de poder Ó Tipo A gente tá aqui Não invada a gente Não ataque a gente Algo desse tipo Mais pra demonstração de poder Isso Porque foi Acho que um Alguns Acho que um Mês passado Mês retrasado Foi lançado um ataque Com mais de 300 mísseis E foram Foram todos abatidos Pelo sistema de defesa De Israel É? 300 mísseis Mais de 300 Mais de 300 Todos abatidos? É Sistema de defesa Antiaéreo De Israel Isso é sofisticado Caramba Mas daí agora Deu uma parada O Irã Viu que Opa Cheguei aqui Pensei que ia ser mais fácil É ou não é? Daí todo mundo esperava Uma resposta imediata De Israel também Porque Israel tem Um poder bélico Assim pra Mas esperaram um pouco Mas também que Naquela época Quando eles foi Esse aí Quando aconteceu isso Ele tinha um feriado Religioso lá Daí eles Meio que não podem Lutar em feriado religioso Mas assim A guerra não terminou Não Continua Israel Contra Hamas Né? Isso Eles querem O grupo Hamas Eles Querem eliminar A todo mundo Apenas os Extremistas do Hamas A gente fala A gente fala Grupo Hamas Mas é o O Hamas Tem um lado político Ali na Palestina Ou não? Acredito que ele tem Influência Mas não sei se seria Político Na verdade O que que manda Ali na Palestina Na faixa de Gaza Tem algum governo Algum sistema político Ali? Acredito que é mais Pelos Refugiados Que ficam ali Também Que daí não conseguem Saído ali É o sistema político Que tem ali Tem um sistema ali Tem sim Tem ali pra poder Administrar toda a região Não é o Hamas Que faz isso Não Acredito que não Legal É interessante Mas mesmo Não justifica O tamanho O volume de mortes Que está dando O conflito que está Entre Israel Naquela área Israel e Hamas E assim também Puxando aqui Lá no passado Aquela guerra Que a gente teve Lá ali Tiago Dos Estados Unidos Com o Afeganistão Essa notícia Essa notícia Era o mundo Quando foi Quando foi Lá na Expresso da Hussein E tal Também foi Realmente por causa Disso? Não Aquele foi Dos grupos terroristas Que depois Do atentado De 11 de setembro Daí eles Queriam pegar Usar uma milada Pegaram Tentaram a todo custo Mas os Estados Unidos Depois saiu fora A população Realmente dos Estados Unidos Criticava aquilo lá No começo Ficou eufórica Porque queria Realmente ter ali A guerra Que tivesse Uma resposta Mas depois que viu Realmente ali O próprio governo Quis recuar Realmente ali Estava gastando demais Muito gasto Muito gasto Porque eles achavam Que era um gasto Muito desnecessário Sobre isso Tipo ah Vamos só Pegar ele E vamos Ficar quietos De certa forma Entendi Legal Outra guerra Que poderia Que você comentou Com a gente aqui Seria entre China E Taiwan Taiwan Qual que seria o interesse? O interesse da China É mais pela Territorial também? Territorial Por um contexto histórico Igual da Rússia Que Taiwan É uma ilha Contexto histórico Porque Antes era uma Única China Daí a Taiwan Se formou Sim Lógico Por um grupo De rebeldes Que falaram Que Taiwan É a China De verdade Daí outros falaram Não Aquela parte maior É a China De verdade Daí eles Atualmente Tem a produção De microchips Que é Fundamental Para desenvolvimento De tecnologia E a China Está com Interesses Assim É Tentar invadir Aquela ilha Só que Demanda muito Recurso Que tem que Pegar uma Várias embarcações Tem o sistema Aéreo Daí Estados Unidos Também tem interesse Em Taiwan Só que ele Não está Oficialmente Dizendo que está Defendendo Taiwan Mas É Se por acaso A China Invadir de vez Estados Unidos Eu acho que Entraria no meio Se tivesse Uma terceira guerra Mundial Ou É O que eu posso Falar aqui Para você Qual seria o estopim Exatamente Qual que seria o estopim Porque está tendo Conflito no mundo inteiro No mundo inteiro Porque está tendo Conflito lá Mas os Estados Unidos Ainda não Até porque Que os Estados Unidos Está meio Não quis É porque ele Estados Unidos Atualmente Ele tem um Tipo Tamanha Força bélica Assim Com as armas Que eles desenvolveram Inclusive Eu tinha comentado Até com a Aria Que eles tem Até armas laser Que saiam Até mais barato Para um sistema De defesa Eu vi falar Imagina a tecnologia Que esses caras E detalhe Eles mantinham Isso escondido Estava escondido Por mais de 30 anos Daí vieram a público E tiveram que falar Que tem uma arma dessas Que vamos supor Um míssil Para eles lá Custa Vamos supor 300 dólares Aí um tiro De laser lá Custa 12 dólares Tipo É bem mais barato Entendi Algo desse tipo O risco A gente ter Por exemplo Assim Aquela Bomba de Hiroshima Que a gente teve Lá no passado Sim Tem o risco De acontecer isso No mundo Ainda? Hoje ainda? Daquela forma Que foi? Tem uma forma Muito pior Do que aquela Porque atualmente Tem na Rússia A bomba Tzar Que ela é Como é o nome? A bomba Tzar Que ela é Várias vezes Mais potente Que aquela Da Hiroshima Porque aquela De Hiroshima Ela foi utilizada Uns 20 e poucos por cento De detonação total Do que ela poderia fazer Ela foi 100% Aproveitada Que sobra as consequências Até hoje Isso Tem as consequências Tem as consequências De relações políticas Ainda Uma bomba Dessa que você falou Como que é? Bombatizar Bombatizar Essa é o nome da bomba Que tem na Na Rússia Na Rússia Nuclear Ela é a mais potente Atualmente Qual que é o raio Que ela alcançaria? A da Ainda não foi definido Exatamente Quanto que ela conseguiria Porque nos testes Ele pegou mais de 300 quilômetros 300 quilômetros? Puxa Como daqui Aonde? Mas o Guarapuava? Mais ou menos Ainda mais ainda Mais Cascavel? Mais Mais ou menos Para aquele lado Puxa vida Porque daí Continua o raio De ação Dos ventos Daqui é Cascavel Mais ou menos Então daqui de ponta Imagina para você ver O raio De De Alcance Seria A gente está aqui Em ponta grossa Seria como o raio Dessa bomba Chegar De ponta grossa Até Cascavel Mais ou menos E é como se você Vesse um Grande clarão Tipo um sol Na terra mesmo Tipo é Na simulação Que eles fizeram É muito Brilhoso Né? Aham Que E Vai se espalhar muito E ainda tem a consequência Da radiação Isso que seria Causar Queimação Na pele Das pessoas Imediata Imediata Iria que acabar Devastação Natureza Natureza É o raio De Impacto Dos ventos Né? E os caras mantém Isso lá Como defesa Caramba Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode não Como é que tem Países assim Que Estão bem preparados Hoje Para uma guerra Mas a gente Não pode dizer Ah Nem dá para dizer Realmente que eles estão Preparados Qual que seria Algum país assim? Tem O Irã O próprio Irã O Irã Assim eles Falam muito a parte nuclear Isso eles tem Essa parte nuclear Só que eles não Ficam tipo Ameaçando Não toda hora Assim Só que eles tem Mais para defesa Também da soberania Daquele país O Irã tem bomba Bomba atômica Tem Bomba atômica tem Caramba Eles tem o Sistema nuclear Deles lá E a Coreia do Norte? A Coreia do Norte Ela A China Supervisiona Bastante lá Quando Teve a guerra Das Coreias Ela Queria ser Uma única Coreia Aí teve a Coreia do Sul Que foi apoiada Pelos Estados Unidos Aí a Coreia do Norte Foi apoiada Pela China Aí Houve esse conflito E entraram Meio que Nessa tensão Até hoje Então o único amigo Da Coreia do Norte Seria ali A China A parte da China Rússia E Algum Não sei se o Japão Seria tão aliado Assim da Coreia do Norte Interessante Interessante Legal A gente está vendo Aqui hoje No podcast Conectados S.A. Ponta Grossa Sobre Terceira Guerra Mundial Se tivesse uma Terceira Guerra Mundial Hoje Quais seriam as Consequências Principais Desse conflito Como iniciar Iniciaria Realmente ali Qual estopim Que realmente Daria início Ali nessa Terceira Guerra Mundial Você está vendo Hoje aqui Com o Tiago Nosso convidado Sempre participa Com a gente aqui E um bom Entendedor Um conhecimento Grande aí Com relação Também a conflitos Globais Antes de continuar Eu só queria pedir Para você Segue a gente Lá nas redes sociais Lá no Spotify Pessoal do Spotify Que está ouvindo a gente Que sempre está Ouvindo a gente Lá no Spotify Obrigado mesmo No Deezer No Amazon News E também Pela Web Rádio Palmeira Abraço E para toda a equipe Da Web Rádio Palmeira Sejam bem-vindos Novos inscritos Que estão entrando No canal Todo dia Tem um volume De pessoas Se inscrevendo No canal E se você Quer apoiar O nosso canal E acha Que o nosso conteúdo Aqui tem algum Tipo de valor Para você Ou apenas Algum entretenimento Tá Até o botão Ali Valeu Valeu demais O Youtube Disponibilizou Para a gente Ali Tem um Pequenininho Valor Um cafezinho Ali Que você pode Colaborar Certo Com o programa Se você colaborar A gente agradece Beleza Certo Sander Conflitos globais O Brasil Hoje Se tivesse uma guerra Qual seria a participação No Brasil Uma guerra mundial Uma guerra mundial Ia depender muito De quem estaria No governo Quais seriam os interesses Do Brasil Nessa guerra Também Porque Não sei se Poderia ter uma guerra Aqui na América do Sul Também Pelos países Serem um pouco Mais pacíficos Aqui acho difícil Tivemos guerra No Brasil Guerra do Contestado Guerra de Canudos Mas Pergunta Sander Interessante Como que o Brasil Ia se comportar Qual seria a participação No Brasil Uma terceira guerra mundial Se tivesse Vamos supor Um conflito Da OTAN Contra a China E Rússia Aí O Brasil Ia tentar se manter No primeiro Estado neutro Aí depois Forneceria Para os Não sei se seria Necessário Mas Tentaria Defender mais Os Estados Unidos Aí depois Apoiaria Os Feridos Da guerra Tipo Provavelmente sim Vai ter bastante Refugiado O Brasil seria Um país Meio acolhedor Para essas pessoas E tentaria Manter os recursos Tentaria Enviar No primeiro momento Ainda não enviaria Tropas Mas Posteriormente sim Para Um aliado Que vamos supor Que vai Vencer a guerra Tipo Qual seria O mais Poder No caso Não Ia depender muito Do contexto Também De apoiar Os Estados Unidos Os Percebidos Envolvem Os Estados Unidos Isso Por causa Do poder bélico Poder É o maior Que existe No mundo Frota naval A parte dos aviões Tem os caças Deles Isso que eu ia falar Estados Unidos Realmente é O maior Poder bélico Que tem No mundo Atualmente sim É Atualmente sim Exatamente Porque não necessariamente Só o poder bélico De armas Mas a parte De estratégia Tem a parte Dos treinamentos Que eles tem lá E tanto que os caras Ali Tanto que os caras Ali Nos Estados Unidos Eles realmente Assim Tem Não seria o medo Seria o receio maior Ali com relação Ataque terrorista Também Eles tem o receio Tudo pra eles Ali é um ataque terrorista Um ataque terrorista Exatamente O cara estoura um foguete Lá na esquina Lá Na Nova York Lá na Principal avenida Lá Opa Pode ser um ataque terrorista Evacuação de área E tal Porque eles já sabem O histórico Já Sabe que Os Estados Unidos Ali é bem Focado nessa parte Isso Com relação Ali a Atentados Já aconteceu Já tiveram histórico Realmente disso E é um país Assim Muito preparado Com relação Também É isso Exatamente Ele tem Todo Acho que Desde Da Atentados As Torres Gêmeas Acho que foi 2001 2001 2001 2001 11 de setembro 2001 Foi o que foi Mais noticiado Acho que no mundo Todo Estava voltando da escola Eu estava voltando da escola Estava almoçando lá Estava assistindo lá Desenho Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Exatamente Estava passando Estava assistindo Caverna do Dragão Caverna do Dragão Daí acabou Tendo plantão Lá E tal Era isso Inclusive Que daí Não foi só As Torres Gêmeas Teve um atentado No próprio Pentágono No Pentágono Mas não chegou Acertar em cheio Isso Acertar em cheio Daí foram Quatro aviões Que foram sequestrados Todos mais ou menos No mesmo horário E o quarto O quarto Teve um que ele Se jogou na terra Que Alguém estava comunicando Com as pessoas de fora Aí tentaram Entrar na cabine Do piloto Aí Como o piloto Viu que não ia conseguir Chegar até o lugar Ele jogou o avião Na terra E afundou Mais de Trinta metros Eu acho Teve Morreram todos Morreram todos Morreram todos Deve ser uma sensação Horrível Você saber Que o avião Que você está Acabou sendo invadido Por terroristas Nossa Pânico das pessoas Pânico Pânico realmente Grande demais Que tem a gravação Da caixa preta Daquele avião Que mostra lá O carinha Falando lá Que estão batendo Na porta E conseguiram derrubar A porta lá E entrar na cabine Do piloto Meu Deus do céu O Brasil hoje A gente teve aquele problema Do Rio Grande do Sul Está tendo No Rio Grande do Sul Os impactos E tal Desenchentes E tal O Brasil A parte do Sul Aqui É o grande produtor De arroz Que a gente tem O governo Foi lá Mesmo não ter O risco De ficar Desabastecido Aí De não ficar Desabastecido Aí O país Com relação Ao arroz O país Se antecipou O Brasil Se antecipou E foi lá Comprou Da China Comprou Da China Exatamente Ou seja Ela estreitou O laço Mais ainda Com a China Num conflito Global Isso pesa Porque assim Digamos assim Você tem uma empresa Eu tenho outra empresa Eu sempre que eu preciso De alguma coisa Eu vou comprar De você Certo Mas você Tem uma Um problema Com o Ari Que tem outra empresa Você declara guerra Entre aspas Com o Ari Com relação A preço Produto E tal Eu vou Em vez de eu apoiar O Ari Eu vou apoiar você Que você é o meu fornecedor Então o papel do Brasil Seria isso Isso Ele vai apoiar Quem apoia ele Quem apoia ele E quem seriam os principais aliados Mas isso depende Do governo Aqui interno E é depender Dos interesses do governo E do presidente Também Entendi Interessante né Sander Eu queria perguntar Pro Thiago O Brasil Em termos de armamento Pra guerra O que você acha Ele está bem posicionado Ou não Ou ele se sairia bem Numa guerra Nós temos A gente tem armamento O suficiente A gente tem armamento Tecnológico A gente tem um bom treinamento Aliás Acho que pra uma guerra Tinha que ser um ótimo treinamento Tem que ser um bom treinamento O Brasil O Brasil está nesse patamar? Acho que o Brasil Está mais no sistema De defesa mesmo Pra Se alguém tentar Invadir aqui Porque tem sim A frota da marinha Tem a frota do exército Tem a Foi bom você falar isso Tem o treinamento Da De selva No caso da Amazônia Exato né Que a gente fala Fala Brasil Em guerra A gente vê primeiro O exército né Mas esquece que tem uma aeronáutica Que é muito bem desenvolvida No Brasil Tem uma marinha também Que é muito bem desenvolvida Que cuida De toda A nossa guarda costeira É isso Guarda costeira também E além O exército E o treinamento Que tem aí Como dizem Selva né Que o Brasil É muito bem visto Muitos até fazem piada Do Brasil Como é que o Brasil Tem que comportar Mas na verdade O Brasil Acho que ele está Muito bem Posicionado Em termos de guerra Em termos de guerra Mas só para Não seria muito simples Assim para vamos lá E fazer guerra com o Brasil Não seria tão simples Assim né Isso para O Brasil hoje Internamente Ele trará Um exemplo De uma guerra Ele tentaria Que com a Uruguai Um exemplo Se por acaso O Brasil Vamos supor Uma situação hipotética Vamos supor Vamos supor Que o Brasil Quer retomar o Uruguai Porque fica na parte sul E lá tem Algum recurso De interesse Do governo Aí teria que ser ali Só que Não poderia atacar Com força total Também Porque tem Algumas regras De guerra Sobre isso Mas Eu acho que Contra o Uruguai Eu acho que conseguiria Você falou um negócio Você falou uma coisa Agora que me chamou a atenção Né Numa guerra lá Você vai matando Explodindo Várias pessoas mortas Feridas Você falou Numa guerra Tem regras Isso Tem certas regras Definidas Tem regras Numa guerra Porque Pode te dar um tiro Na perna Não posso te dar No braço Mais ou menos Não Tem esse daí Do direitos humanos Porque Vamos supor lá Da guerra da Rússia E Ucrânia A Rússia tem Mais de um milhão De soldados Por que que já não invadiu Com esse um milhão De soldados Concordo Concordo Principalmente por causa Da questão de logística Para transportar Todos eles Para aquele território E foi definida Da convenção De Genebra De meio que exércitos Equivalentes Que que é a convenção De Genebra Ela foi criada Em 1863 Teve a primeira convenção Em Genebra Uma cidade Suíça É Não sei se é Capital da Suíça Não sei Genebra Pô a gente pode Estar falando besteira Mas eu acho Que é capital da Suíça Deixa eu procurar Vamos passar a informação Certa Mas aí eu estou jogando Porque daí Lá também foi criada A Cruz Vermelha Que é um órgão Responsável pelo socorro Em tempos de guerra De feridos Que Não podem atacar O hospital Nem ambulância Porque lá tem ferido Dos dois lados Inclusive Se tiver um ferido Inimigo Você é Meio que Tem que tratar ele Também igual A todo mundo Berna Nossa Berna que é a capital Da Suíça Genebra Apenas uma das cidades Lá A Suíça diz que é um dos países Está entre os países Mais lindos do mundo Eu vejo Vejo bastante coisa Sobre a Suíça Inclusive Lá tem É muito bem Armada a Suíça E armada E tem bastante bunker Lá também Tem um monte Vários bunker Lá e você pode Simplesmente ter Várias armas em casa Lá as armas Legalizadas E extremamente liberadas Lá na Suíça Você compra uma pistola Numa padaria E não é modo Você pode comprar uma pistola Na padaria Tiago Por exemplo Você falou muito Do tamanho Da Rússia Que o Rússia dá Três Brasils Quase Mais ou menos Dois Brasils Em tamanho territorial O tamanho da Ucrânia É pequeno É bem pequeno Por que a Ucrânia Já não venceu A Rússia Não venceu Essa guerra Então É porque A Ucrânia Ela teve bastante apoio Ela tem mais militares Ali Em campo Mais armamento Mais e tal A Ucrânia é pequena Por que ela não conseguiu Já É porque A Ucrânia Tentou entrar na OTAN Ela ainda não é Um membro oficial Não sei se vai ser Em algum futuro É E teve bastante Apoio De vários países Que enviaram armamentos Não soldados Mas armamentos No caso Vamos supor Enviar um soldado Que faz parte da OTAN Aí Algum soldado rússio Acaba eliminando Esse soldado Daí Como é um soldado da OTAN Entra Automaticamente Em guerra Contra a OTAN inteira A OTAN Tipo De todos os países Membros Aí A Ucrânia recebeu Bastante apoio Tanto militar Quanto Financeiro Tem Estados Unidos Financiando Essa guerra Praticamente Inclusive Eles falam Como que os Estados Unidos Estão financiando Enviando Os mantimentos Para lá Enviando Alimento Enviando Arma Mas daí Já é considerado Então Que ele está Mesmo que estejam Enviando Armas Só armas Não tropas Ah sim Então Esse é considerado Que está financiando O que está acontecendo E daí Vai ter eleição Nos Estados Unidos Daí eles estão comentando Que se o Trump Ganhar Essa guerra Vai parar Porque vão parar De financiar A Ucrânia Se o Trump Ganhar Para você ver Então como tem Uma influência Política Tem Uma influência Política Disso Porque daí o Trump Ele fala que Por que eles estão Brigando lá Do outro lado Do mundo Vamos deixar O dinheiro Dos americanos Para os americanos Eles querem Algo mais Nacionalista Assim Tipo Inclusive Que o logo Do Trump É Make America Great Again Make America Great Again Esse é o logo dele É o logo dele Ele fala Que é o América Para os americanos América Para os americanos Ou seja Se tem uma influência Lá do Trump Se ele ganhar A reação Lá nos Estados Unidos Ou seja Aqui no Brasil Hoje a gente tem Um governo de esquerda Ele apoiaria Os países Do seu interesse Se nós tivermos Um governo De direita Como a gente teve No passado Então poderia Os interesses Ser para outros países Para outros países Então depende Se realmente De quem está Liderando aquele país Isso O governo está Liderando aquele país Aquele momento Da guerra Porque é tudo Por interesse Você não vai invadir Um país do nada Assim Você quer Ou é um interesse Ou é um contexto histórico Que aquela parte De território Já fazia parte De um país Integral Interessante Eu vi você Falar muito Te falando muito Sobre a OTAN A OTAN O papel dela Numa guerra Hoje Pelo que eu entendi Que você falou Digamos lá Que se a OTAN Entrar Nos países Da OTAN Seriam todos eles Uma guerra mundial Uma guerra mundial Quais países são Hoje A OTAN Eu não peguei Essa informação Mas é a do Tratado do Atlântico Norte É todos os países Que fazem parte Do Atlântico No caso Teria os Estados Unidos A principal De Grã-Bretanha Todos os países Banhados pelo oceano Entendi Então se a OTAN A OTAN Como você falou Que é o tratado Do Atlântico Norte Significa isso A todos os países Que estão Eu não sei se essa Palavra é correta É filiado Ou apoiando a OTAN Que fazem parte Desse tratado Automaticamente O planeta inteiro Já ia estar em guerra Se a OTAN entrar É isso? Isso Porque a criação Da OTAN Foi justamente Depois da segunda guerra Porque eles estavam Com medo De acontecer Mais uma Por que que foi criada a OTAN? Totalmente desmatada Foi criada Para tentar evitar Mais uma guerra Internacional Que no caso Teve uma terceira Guerra Mundial Isso Ela tipo é Como é que eu posso dizer A mais forte Para sossegar todo mundo Falar Os países da OTAN Não podem entrar em guerra Entre eles Só que ele Ah tá Tô entendendo Só que daí Se tiver algum conflito Eles vão lá Para tentar resolver Igual Tipo Igual tá nós três aqui Mexeu com o de nós Mexeu com os três Mais ou menos isso Tipo Mas a OTAN Não vai iniciar Uma guerra No caso Ela pode ir só Para a defesa Dos países mesmo Entendi É um dos países Mais assim Sancionados Pela ONU E pela OTAN Também né São ali o O Irã E a Rússia né A Rússia e Coreia do Norte Coreia do Norte É os três né O Irã também ou não? O Irã eu acho que sim Por causa dos grupos Extremistas Exatamente Então assim Tem muitas sanções né Por exemplo assim O Irã Com certeza o Irã Foi atacar lá Israel Com aqueles mísseis e tal Certeza que levou Algumas sanções também Lá Proíbe ao país Fazer tal coisa A Rússia é a mesma coisa né Nossa A Rússia ficou realmente Isolada Ficou O principal O principal Parceiro comercial da Rússia Ainda é a China Isso Ficou isolada realmente Foi Levou muitas e muitas sanções ali Porque estava tendo algo Uma ONU e a OTAN mandavam parar Ali os ataques Eles continuavam E sofreram essas Essas Sanções né Ou seja O país ficou isolado realmente Mesma coisa o Irã Eu lembro o Irã também Ficou assim nessa parte Isso aí Resolve realmente Numa parte De tentar parar O conflito Tenta Amenizar um pouco Amenizar né Amenizar Porque resolver É mais Na parte interna mesmo Tipo Vai depender muito Das políticas Que estão sendo Aplicadas lá Naqueles países Que estão Em conflito Que daí No caso da Rússia e Ucrânia Qual que seria o motivo Para parar de vez a guerra O Zelensky ele queria De novo a Crimeia E todas as cidades Que foram conquistadas Pela Rússia É E daí eles Iniciariam um tratado De paz Todas as cidades Conquistadas pela Rússia O Zelensky queria Inclusive a Crimeia Que foi tomada Em 2014 No caso Que o Putin Que ele quer a Crimeia Ele quer A Crimeia ele já tem Ele já conseguiu Conquistou em 2014 Tipo Invadiu lá Ele invadiu Isso E o Kenzelisky quer É Retomar Retomar Todas o que A Rússia Invadiu Para depois Começar um tratado De paz Tipo Ele quer Integralmente A Ucrânia de novo Ah tá Entendi Tem cidade Que foi invadida Entendi Então No pensamento Do Zelensky As cidades Que foram invadidas Pela Rússia Fazem Fazem Ou faziam parte Da Ucrânia E foram tomadas Isso Foi tomada Ilegalmente Tipo A forção Tudo porque O Putin Em contexto histórico Da época Da União Soviética Acho que aquilo Pertence A área territorial A Rússia Isso Vou falar algum nome De alguns países Daqui Você vai me dizendo Qual o lado Que eles Eles tentariam Tomar Um exemplo França Se tivesse uma guerra Hoje Qual o lado Aquela apoiaria Apoiaria A parte do Reino Unido Também Que faz A Inglaterra Também Que faz fronteira Tem todo aquele País do norte Lá Que é Noruega Suíça Finlândia Alemanha Se a Alemanha Tivesse uma guerra Hoje A Alemanha Apoiaria Qual o lado Atualmente Eles estão recebendo Bastante Recurso da Rússia Que recebem Só que eles Não podem Apoiar diretamente A Rússia A Alemanha Recebe Recurso da Rússia Gás natural Petróleo Verdade Gás natural Natural Aí a própria Inglaterra Você já falou Inglaterra E do lado Dos Estados Unidos E todos os aliados Até no contexto Histórico Da primeira guerra Primeira e segunda guerra Entendi Qual o outro país Assim que mais O Japão O Japão Atualmente ele entraria Para o lado Dos Estados Unidos Também Por que O Japão Com os Estados Unidos Porque Mesmo depois Da segunda guerra O Japão Foi financiado Pelos Estados Unidos Com medo da influência Do comunismo Que atualmente Eles recebem ainda E tem influência Norte-americana Nos Estados Unidos Para defender O Japão Ah tá Então na verdade Foi mais pela Igual você falou Pela influência Mesmo do comunismo Que Mas Eu posso estar enganado Mas qual que é o sistema Que o Japão utiliza lá Sistema econômico Ele é capitalista? É capitalista É capitalista Ah tá Entendi Altamente capitalista Altamente capitalista Só que É como se ele tivesse parado No tempo Também Porque Tem as cidades Desenvolvidas lá Mas tem muita Isso que eu ia falar Eu ia falar pra você Eles mantém muito A tradição lá A tradição Então ele é um sistema Capitalista Só que com Até Algum Chamam até Social capitalista Depois que ele recebeu Esses financiamentos Ele era visto Como a cidade do futuro Que tava 50 anos À frente de outras Cidades Que lá tinha banner Tinha prédio Muito alto Tinha emprego Pra todo mundo Só que Com o passar dos anos Eu não sei se foi De manter essa cultura Ele ficou meio que Estagnado Aí ele começou a descer No ranking dos países Mais ricos Tá Inclusive o pessoal Do Japão aí Brasileiros que estão No Japão Tem brasileiro que ouve O programa nosso Já foi um abração A todos vocês Interessante né Sander Assim Outro ponto também Que eu queria perguntar Pra você O Iraque Se tivesse uma guerra Outra 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 Guerra do Iraque Eles estão ali Estão se reguendo Ainda Os povos e tal Eles entrariam Realmente numa guerra Eu acho que eles Entrariam mais Pelo recurso De petróleo Porque Como Não se sabe É o certo Mas uma hora Isso pode acabar O petróleo Pode acabar É um dos principais Fontes de matéria-prima Pra fazer Vamos supor Plástico Combustível Uma ponte escotada Isso Dois países Eu acho assim Que entrariam Numa guerra Assim Não sei Eu acho que eles Entrariam Por eles Mesmo Seria o Irã Ali O Irã e a Coreia do Norte Irã e a Coreia do Norte Eu acho que eles Entrariam Por eles Mesmo Vamos entrar E nós temos Que é A parte ali De Bomba atômica E tal E não sei o que E vamos entrar E tal Eu acho que eles Entrariam assim Depois Que eles estando Lá dentro Numa guerra Aí sim Eles tentariam Trazer Aí os aliados Pro lado deles Algum aliado Tal Algum parceiro Comercial Alguma coisa assim Mas eu acho que Eles são muito Países muito impulsivos Eles agem Conforme a impulsão Que eles tem É Igual aquele de Precisar atacar Israel Não Eles Na guerra Nem era Tanto ali Mas teve um contexto Mais político Sobre Esse ataque Ou seja Vamos lá Vamos Vamos Lançar lá 300 mísseis Que foram abatidos Pelo governo Israelense E tal Mas eles Entrariam numa guerra Ali Depois que eles Estão lá dentro Acho que daí Eles disseram Opa Vamos tentar Chamar alguém aqui Pode ser mais isso O próprio da Coreia do Norte Também Eu acho que Eles Acho que eles São os poderosos Aliás Nós temos Equipamento ali Atômico E tal E tal A gente vai entrar lá E vamos rebentar Nossa guerra Eu acho que seria Mais isso Pensamento deles Esses dois países Os outros Acho que não Os outros Acho que já Fariam uma estratégia Um pouco melhor Para daí sim Tentar Entrar numa guerra Mas acho que Irã E a Coreia do Norte Eu acho que eles Entrariam mais Por impulso ali Sim Acho que os caras Estão loucos Para entrar numa guerra Talvez mais o Irã Porque a Coreia do Norte Ela se armou mais Para Preservar Aquela parte do país Que atualmente Ele é o Kim Jong-un lá Ele que comanda tudo Ele é Kim Jong-un Da Coreia do Norte Ele é visto como Quase um semideus Um deus Sei lá Que todo mundo Tem que prestar respeito Por ele Você não pode Tipo Nossa tem várias regras Para morar até Na Coreia do Norte Se você comprar um jornal E tem a foto Do Kim Jong-un Você não pode amassar E jogar no lixo Verdade Por exemplo Que senão você vai ser preso E pode acontecer várias coisas Na prisão Você que tem Um conhecimento bom Com relação a países Algum só Não Tem algum país Que não pode entrar Um brasileiro Algum país Que não pode entrar Brasileiro Até nisso Eu estava Olhando E pesquisando Que o passaporte brasileiro Está entre os melhores Do mundo Está entre os melhores Vamos procurar isso aqui Na internet Por causa da cultura Mas eu acredito Que o Brasil é livre Para entrar em Pelo menos Em 99% Inclusive Alguns países Da Europa Não precisa nem de visto Para o brasileiro Entrar Então Que é bem visto Igual até do Mercosul Que renovou algumas regras Que Para viajar Para o país Do Mercosul Ele não precisa De passaporte Os Famosos Acordos Bilaterais É isso É isso É só informar Lá na identidade Que é brasileiro E consegue acessar Aqueles países Você que é brasileiro Não sabia Você tem praticamente Passe livre Quase que no mundo todo É tão respeitado Que é o nosso passaporte Aproveita Porque daí Tem brasileiro Na Coreia do Norte Que seria perigoso Tem na China Não sei se teria lá Em Israel Tem também Acho que Israel Não é tão perigoso Que hoje em dia Tem várias excursões Lá para Israel Não sabia Aliás É um local Que eu tinha muita vontade De conhecer Que tem várias excursões Que saem do Brasil Para passear em Israel Eu conheci lugares históricos Lá em Israel Só que não deixa De ser uma terra Um pouquinho perigosa Para você chegar até lá Tensões políticas Exatamente E aproveitando O que o Thiago Falou sobre a Coreia do Norte Queria perguntar Para você Fala-se muito Da Coreia do Norte E filma-se Os caras fazem Vários Dizem Se mostram Bastante Com bombas Com treinamentos Militares Sempre estão Como dizem Com os nervos A flor da pele Falando disso E falando daquilo Coreia do Norte É tudo aquilo mesmo Em termos Numa guerra Eles poderiam causar Um estrago gigante No planeta Acredito que sim Por causa do poder bélico Mas não pela Parte de Quantidade de soldados Lá Porque existem muitos civis Que moram lá também No caso Não necessariamente O país vai treinar Todas as pessoas Que moram lá Aí Teria a parte de soldados E A tecnologia deles Para aviação Não é tão boa Quanto a Coreia do Sul Ah sim Porque No caso Eles só teriam Mais a parte De armas militares De Tipo Bombas mesmo Coreia do Sul E Coreia do Norte Era a mesma Coreia Era uma única Era para ser Uma única Coreia E acabou Se desmantelando Devido a Interesse político Nossa Interesse político Tudo interesse político Interesse político Inclusive a invasão Voltando um pouco Da Rússia Ela não é Considerada uma guerra Ela é uma intervenção Militar Tática Que ela era chamada No começo E se eu vi um cara Que é especialista Em Conflitos internacionais Falando esse termo Que você falou Esqueci o nome dele Eu vi ele falando E eu vi ele comentando Que em termos técnicos Não pode ser considerado Uma guerra Uma intervenção Militar Militar Também é uma guerra Procurei A Coreia do Sul Tem os armamentos Vamos supor Para pelo menos Se depender Da Coreia do Norte Entendi Alguns países aqui Que restringem A entrada De brasileiros Quais são eles? Tem? Tem Coreia do Norte Ah sim Mas tem brasileiro Mas ela dificulta Um pouco assim A entrada Não é que não pode Pode sim Normal Só que é difícil De você entrar Um brasileiro entrar Eu acho que é Não para morar lá Mas para o turismo Exatamente Para o turismo Coreia do Norte A Líbia Turcomenistão Uzbequistão Butão Somália Elitreia Nauru Kiribati Afeganistão E Paquistão Não é que seja proibido A entrada brasileira Mas é difícil De você entrar Como turista Como o Thiago Falou aí também Na América do Sul Hoje O Brasil é o mais Pronto Se acaso Tivesse uma guerra Acredito que sim Por causa do Igual nós comentamos aqui Da marinha Da frota Do exército Tem a Aeronáutica Muito Boa Qual outro país Que também estaria mais preparado Mais preparado Na América do Sul Acredito que a Argentina Também deve ter Um exército bom O país é grande E deve ter uma política Desenvolvida para isso Interessante Então no caso aqui Na nossa América do Sul Que o Brasil O Brasil está bem Até estruturado O Brasil Meio que tem uma moral Aqui na parte da América do Sul É dá para ver Quando você refere Para falar Tipo Cuba Chile O Chile Até nem tanto Cuba Apesar que o Chile Deu uma decaída Agora também Deu uma decaída Nos últimos anos Argentina Uruguai Paraguai O Brasil está bem Posicionado Entre esses países Aqui na América Latina Seria Então acho que Numa posição militar Do Brasil Estaria muito bem Isso Aqui só relembrando Nossos Telespectadores Podemos dizer assim Vencedor Da segunda guerra mundial Finalmente em abril De 1945 O exército vermelho Chega a Berlim Hitler Que estava escondido Em um bunker Comete suicídio E o que culmina Com a rendição Alemã Em 8 de maio Assim são os aliados Inglaterra Estados Unidos União Soviética E França Os países Vencedores Da segunda guerra mundial É isso aí O que o Tiago falou Tem todo um contexto Um contexto histórico Desde a época Da União Soviética Com o que está acontecendo Isso Os famosos Como é que é Os vermelhos Que falavam Exército vermelho Que conseguiu Parar Muitos falam Que foi por causa Do frio Mas teve sim Essa relevância Do exército vermelho Em combate Exatamente Na primeira guerra Podemos afirmar Que o grande vencedor Se teve Vencedor Exatamente Existe um vencedor Ali Numa guerra Da primeira guerra mundial Da primeira guerra mundial Foi os Estados Unidos Que tomou o lugar Da Inglaterra E passou a ser A maior potência mundial O país não teve Seu território atacado E só entrou No final do conflito E qual que foi O início Da primeira guerra Ele Tinha Alemanha Que queria Uma parte dos Sudetos Que era uma Região lá Deu Não lembro se ela Não lembro o país Que eles queriam Mas daí Eles falaram Não Vamos deixar Esse daqui Para você E fica por isso mesmo Daí ele começou A invadir outros países Começou a invasão De outros países E assim E começou a primeira guerra mundial Foi com a invasão da Colônia É A Mudez Tem um contexto histórico Infelizmente Não é Mudez Uma parte bem Horrorosa Da história Exatamente Outra guerra também Que ficou bem famosa Foi a Guerra Fria A Guerra Fria A Guerra Fria Foi um período Marcado por um conflito Político e ideológico Travado entre os Estados Unidos E a ex-União Soviética A URSS Entre 1947 E 1991 Esse período Polarizou o mundo Em dois grandes blocos Um aliado ao capitalismo E outro aliado ao comunismo E esse tem um contexto histórico Gigante E até tem Um de alguns pontos Que são bem polêmicos Um deles É a ida para a Lua Isso Que foi meio que uma Competição Vamos ver quem tem A melhor tecnologia Quem vai mais longe No espaço Quem se desenvolve melhor Politicamente Economicamente As dúvidas Que colocaram Esse realmente Estados Unidos Foi para a Lua E foi o primeiro Se você for ler Sobre a Guerra Fria Sobre a tecnologia A briga pela tecnologia Tem muito ponto Que diverge ali Então A gente não vai entrar Em detalhe Mas se você quiser pesquisar Aí Você vai encontrar Vários pontos Bem interessantes Na Guerra Fria Né Tiago Isso A Guerra Fria Recebeu esse nome Porque as disputas Que se deram Apenas nas esferas Ideológicas Política Militar E tecnológica E econômica E social Entre as duas potências E suas zonas De influência Durante Mais de 40 anos Não houve embate Direto Entre as duas nações Exatamente Queria perguntar Para o Tiago Aproveitando A gente teve Várias guerras internas Aqui no Brasil Bastante Guerra de Canudos Contestado Se você for pesquisar Tem várias guerras Tudo por disputas Territoriais Territoriais Para definir As fontes Hoje Vamos falar assim Hoje A gente sabe Que existem alguns grupos Vamos citar alguns nomes Aqui até no sul Existe o famoso Lá grupo É o sul do sul Até para desmantelar Aqui o lado sul Do país Eles falam que O sul é meu país Exatamente Que produz Não sei quantos porcentos A mais Do que os outros E para minha surpresa Existem vários grupos No Brasil inteiro Acho que praticamente Cada estado Tem o seu grupo Ali Que quer Se desmantelar Se emancipar Do próprio país A gente tem bastante Aqui ali Será que isso Pode acontecer novamente Uma pequena Guerra interna Com esses grupos Se por acaso Acontecer uma guerra Civil É bem provável Que daí No caso Uma guerra Civil Ele vai ser Definido Entre dois Polos De novo O que acontece Muito na política Só que não É necessariamente Um conflito armado De dois É porque eu vi Que existem grupos Aqui no sul Existem grupos Lá no norte Para fazer essa emancipação Existem grupos No meio do Brasil Imagine Para igual o Thiago Falou Para fazer essa emancipação Para querer Criar um novo país Dentro do próprio país Do Brasil Seria até um estupim Para ter guerras civis Dentro do próprio país Não sei se isso pode acontecer novamente Mas só alertando você Tivemos guerra do contestado Guerra de canudos E outras guerras daqui dentro Praticamente Quase pelo mesmo motivo Por disputas territoriais E ideologias Disputas territoriais Exatamente A gente teve algumas aqui Na história do Brasil Teve a colonial Invasões holandesas do Brasil Sim Guerra dos Palmares Guerra dos Emboabas Guerra Guaranítica Guerra Peninsular Guerra da Independência do Brasil Guerra da Cisplatina Cabanagem Balaiada Revolução Farroupilha Guerra contra Oribe e Rosas Guerra do Uruguai Guerra do Paraguai Revolta Segunda Revolta da Armada Revolução Federalista Guerra de Canudos Guerra do Acre Guerra do Contestado Primeira Guerra Mundial Crise Tenentista Revolta Constitucionalista Segunda Guerra Mundial No qual o Brasil também teve uma parte Guerra Civil Dominicana E Guerrilha do Araguaia Guerrilha do Araguaia Ou seja, várias Muitas Muitas Guerras e revoltas Que teve dentro aqui Do Brasil É isso Só dentro do Brasil aqui, né? É Bem, esse foi o programa Antes de terminar, né? A gente tá quase no fim do programa Eu só queria perguntar pro Tiago Eu vou ver esse filme ainda Não cheguei a ver Um dos filmes Acho que um dos filmes mais famosos Que saiu no último tempo Sobre a famosa bomba, né? A famosa bomba atômica O Sander falou já hoje Sobre a bomba atômica, né? Que isso pode... Então, o que aconteceu Hiroshima e Nagasaki Pode acontecer hoje Em proporções planetárias Vamos falar assim, né? Inclusive, até eles não sabiam Qual seria o poder real Daquela bomba Porque ele aí é baseado Em fissão nuclear Aí, tipo, um átomo Ele vai ser cortado no meio E vai eliminar um nêutron Pra eliminar outro átomo E ser cortado no meio Só que gera uma reação em cadeia E eles não tinham ideia De como que ia parar Essa reação em cadeia Porque onde tivesse átomo Ele ia ir reagindo Então, na verdade Eles fizeram um negócio Que não sabia O tamanho das proporções Que ia acontecer isso Simplesmente fizeram E soltaram em cima De uma população inteira Que eles falaram que Até no filme Tem uma cena disso Eu vi no YouTube Que eles não sabiam Se o mundo poderia virar Uma grande bola de fogo Ele fala Existe a probabilidade Ele falou Existe Isso que eu ia perguntar pra você Digamos que hoje Tivesse uma guerra nuclear E uma guerra Guerra normal Daí tivesse uma bomba nuclear Lá e fosse lançada Essa bomba nuclear Qual que seria As consequências As consequências Seria Depende de onde Que ela foi lançada Vamos supor A Rússia Lança uma nos Estados Unidos Imediatamente Eles tem Um sistema de defesa Que vão Tentar imediatamente Lançar a bomba Contra a Rússia Aí poderia De tanta Explosão Ele gera Muita fumaça Fumaça Radioativa E vários elementos E poderia gerar Até um invermo Nuclear Que eles chamam Que tem Alguns filmes Igual tem Do Expresso do Amanhã É um filme Baseado Em um Período pós-guerra Então literalmente Realmente Literalmente Realmente O planeta Pode se transformar Em uma bola de fogo Se tiver uma terceira Guerra Mundial No caso do Inverno Nuclear Cara, vocês assistiram Aquele filme já Do Indiana Jones Já E o Reino da Caveira Quem que não assistiu Eu já assisti O penúltimo Que saiu dele É Ele está fugindo De lá As pessoas lá E entra Num Assim Num povoado Assim Um vilarejo Uma vila Daí ele entra Assim É tudo Tudo boneco Daí ele entra Televisão ligada Um boneco No sofá Assim O carteiro Como se fosse boneco Também na bicicleta Entregando carta O cachorro Tem um bonequinho Também Tudo boneco Não tem ninguém Tudo boneco No filme Naquela parte Naquela cena E daí Ele olha Achei estranho Não tem ninguém Não tem nenhum ser humano Somente bonecos Ele olha De repente Ele escuta O sirene Da bomba Ele aparece Muda a cena Lá longe Está a bomba atômica Ele entra Dentro de uma geladeira Daí Nossa Ele entra Numa geladeira E tenta achar Algum lugar Para ele Daí ele se toca O que está acontecendo Tenta achar Um lugar Para ele se esconder Daí ele entra Numa casa Lá Daí tem Uma geladeirinha Bem pequenininha Daí ele tira tudo Lá e entra Olha que ele fecha A porta Que dá Explosão Acho que isso Não ia salvar Ele Mas ali O que deu Para ele ver Que tudo Que estava em volta Pegou fogo Isso Automaticamente Pega fogo Então Isso É mais de 6 mil graus Mais ou menos Nossa Meu Deus Pegou fogo inteiro Explodiu tudo Acho que não dá tempo Nem de sentir dor E só a geladeira Que sobreviveu Essa geladeira dele O material que feita Aquela geladeira Tem que descobrir Que material que era Aquela geladeira Lá Esse conhecimento Que a gente Diz que ele ficou A mulher até impressionada Com o tamanho Do conhecimento Que ele tem Sobre Esses conflitos Internacionais Alguns Tipo da China e Índia China e Índia Também China e Índia Tem da região Da Cachimira Tem um conflito Lá Territorial Caramba Por que? Qual motivo? Conflito territorial Que vamos supor Igual tem o episódio Do Chaves Que eles estão jogando Ping pong Eu quero que a fronteira Seja mais pra cá A fronteira mais pra lá Algo desse tipo Entendo Então na verdade Também Disputa territorial Mas você Quero agradecer Você que ouviu O programa Conectados Até esse momento Obrigado Tiago Valeu mesmo Valeu Obrigadão mesmo Por todo esse conhecimento Não vai ser A última vez Com certeza Vai participar De mais algumas Algum podcast Algum tema interessante Também Igual esse Tiago Você participa com a gente Com certeza Você que aguentou A gente até agora Deus abençoe Beijo no coração De vocês Esperamos contar com vocês Mais na próxima semana Com mais convidados Aqui Trazendo mais informação Entretenimento E mais mistérios Sobre as coisas Que acontecem Nesse planeta Que não tem uma explicação Lógica Fiquem com Deus E até a semana que vem Tiago Deu um tchau pessoal Tchau pessoal Todo mundo que Curtiu o vídeo Dá um like Para ajudar O trabalho do Aril Exatamente Sander também Ajuda a nós A crescer o canal Isso aí Um abraço para vocês Que estamos assistindo Mais um vídeo Para vocês Está saindo aqui Quentinho Hoje No dia de hoje Para vocês Sobre conflitos globais Uma possível Que aconteceria Uma possível Terceira guerra Mundial Ok Grande abraço Para vocês Até a semana que vem Com mais vídeo De mistério Aqui no canal Que é a Sandra E se despedindo Até mais Tchau Tchau Até a semana que vem Tchau 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 Tchau